Galera, tá rolando um sorteio iradíssimo aqui na descrição desse vídeo, é só clicar aí na descrição, já participa do sorteio e garante lá a sua participação, cara, você não pode ficar de fora, muito irado, véi. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, nesse vídeo aqui a gente vai fazer algumas zoeiras com a nova campeã, Ayo, e claro, com ela, a melhor de todas, a Luna, cara. Luna é incrível, Luna lava, passa, faz comida, faz suas provas de escola e ainda pega o ponto, tipo, brincando assim, tá ligado? Captura o ponto. Então, cara, a gente vai fazer algumas coisas aqui, eu tô com o Alex, né, que ele já participou de alguns vídeos aqui, é um inscrito do canal, amigo aí, e vai me ajudar a fazer essas zoeiras, tá? Eu tô gravando o áudio por cima, porque na hora eu simplesmente não gravei o áudio, eu tava testando algumas coisas, então eu vou comentar aqui o que a gente tava fazendo na hora, pra vocês entenderem mais ou menos, certo? E a gente vai fazer alguns testes aqui. Esse vídeo aqui, só pra vocês terem uma noção, é mais ou menos como se fosse aquele do Terminus. Na verdade, vai ser bem parecido mesmo com aquele do Terminus lá, onde o Atlas ultava e tentava voltar o Terminus no tempo pra ver se ele ganhava ult de novo, né? Então é basicamente isso. Bom, nesse primeiro teste aqui que vocês estão vendo, o Alex tá atirando na Luna, certo? E ela morreu nesse tempo aí que vocês viram, né? Qual o nosso objetivo aqui? Vocês viram que ela demorou pra morrer, né? Não morreu tão rápido assim. Nosso objetivo agora é comprar o máximo de escavadeira, tanto ele quanto eu compramos o máximo de escavadeira que dava, e fazer o teste quanto que ela toma de dano e quão mais rápido ela morre. E como vocês viram aí, ela morreu em questões de, sei lá, segundos, tipo, um segundo e meio mais ou menos pra ela morrer. Então foi muito rápido. Só pra vocês terem uma noção, ela tem 400... Ela causa 400 de dano sem escavadeira, e com escavadeira, no máximo, ela causa mil. Então a diferença é bruta. Agora eu tô causando dano na Luna dele, pra vocês verem o dano, né, sendo causado. Então a gente causou mil. A diferença de 400 pra mil é muito, jovens, é muita coisa. E agora a gente foi pra um mapa que eu particularmente gosto bastante aqui, cara, que é o Ilha do Sapo, né? Esse mapa é lindo, é muito bonito, é bem claro, e é bem legal de fazer os testes nele, que é um mapa bem aberto assim, né? Você tem bastante possibilidade. E agora ele pegou o Drogos, certo? E eu tô com a Luna aqui, com a Ayo, pra gente fazer alguns testes. Por exemplo, esse teste aqui que eu tô mostrando pra vocês, que é o de alcance do dash da Luna, né? Ela, depois de 15 segundos, né, entre 15 segundos, mais ou menos, assim, ela... Quando você atira com o arco, né, e causa dano, e a Luna estiver próximo ao alvo, ela desce e desce e vai até ele, buscar ele. Só que tem uma distância máxima pra isso, ela não vai até, tipo, infinito. Você tem que estar um pouco próximo. E, mais ou menos, a gente tava calculando a distância aí, cês viram, né? A distância até que não é... é razoável, cara. Ela vai até que bem longe. Né? Vai até que bem longe. Só que aí, o que que a gente pensou? Mano, se digamos que a gente vai lá e manda a Luna ir pra bem longe, tipo, ir caçar o Drogos. E aí o Drogos, na hora, usa o jato e voa mais alto ainda, pra, tipo, extrapolar o limite dela. O que que será que acontece? Será que ela vai atrás mesmo assim? Bom, é esse teste que a gente vai fazer. A gente vai fazer um teste também, o que acontece se o Drogos o tá nela. A gente vai fazer alguns testes aí, fiquem ligados. Já deixa o seu like aí. E nós, ó, cês viram, né? Ela foi bem longe agora. Ainda não foi, tipo assim, o máximo, né? Mas agora, cara, vai acontecer uma coisa inusitada. Eu quero que vocês comentem aí agora o que que cês acham que vai acontecer nisso daqui, cara. Cês acham que o Drogos, lutando, mata ela? Sei. E aí? Comenta aí no chat. Não vale pular o vídeo, certo? Não vale avançar. Aí, entre uma coisa e outra, eu fui testando algumas coisas, tipo, se dá pra... É... a gente... Fazer a Luna morrer, né? Suicidar a Luna e... É... Infelizmente dá, cara. Sorry. Foi mal, gente. F no chat. Manda F aí no chat, pelo amor de Deus, agora. Mas, cara, assim, são testes, né? Tudo em nome da ciência, mano. Estamos testando aqui. E esse Drogos é muito safado, cara. Ele não deixa nem a gente testar as paradas direito. Tá vendo? Eu tava testando ali cuidadosamente. Ele me jogou pra fora. Mas... A gente vai fazer vários testes legais aqui, cara. Vai fazer muita coisa. Nesse momento aqui, foi o momento, cara, que eu tive a ideia. Eu falei... Caraca! Seria legal. Eu errei a ult, né? No Drogos. Vocês perceberam ali que eu errei a ult no Drogos. Mas eu pensei... Pô, se a gente ultar no Drogos e tentar mandar ele o mais pra longe possível. Quanto será longe que ele consegue ir, né? E aí eu pensei em mandar ele pro teto. A gente até testou botar ele no teto. Mas o teto é muito curto, né? Tem, tipo, um teto imaginário ali. Não dá pra você extrapolar muito. Aí eu pensei em colocar, então, na horizontal. Tentar ficar na ponta da pedra ali, onde o Drogos tá, mais ou menos. E mandar ele pro outro lado. E basicamente é isso que a gente vai fazer. Agora vocês viram também a distância, né? Mais uma distância ali que ela foi gigantesca, cara. Uma coisa muito bizarra, velho. A Luna é incrível. Olha isso também. Olha a distância que ela vai. Vocês perceberam, né? Ela ia até só aquela distância ali. E o Drogos foi lá e deu um salto a mais. E ela foi atrás mesmo assim, cara. Foi atrás mesmo assim. Bizarro, né? E aí, essa pedra ali é o nosso objetivo. Certo? Do que eu tava falando pra vocês agora. Eu quero estar daqui e tentar empurrar o Drogos até o outro lado lá. Não... Será que vai? O que vocês acham? Né? Será que ela chega? Porque ela... Ele tem tipo um... Um negócio que... Só quando toca na parede que termina a ult, né? Só quando toca em uma parede inimaginável. É uma parede invisível, né? Pelo menos. Qualquer parede, até invisível serve. Enquanto eu tô conversando aqui, o Drogos tá lá, né? Tentando se matar, fazendo loucuras. Parece que é doido mesmo. Não é possível, cara. O pessoal tá tentando fazer as coisas aqui tranquilo. E o Drogos tá tentando se matar e matar a gente também, né? Porque eu tô aqui, ó. Na pontinha tentando me ajeitar. Aí o cara vem e atrapalha tudo, mano. Esse Drogos tá atrapalhando muito, 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 muito. Um inscrito desse não precisa de inimigos. Mas olha aí, pra vocês verem. Causou lá 800 de dano e ele foi muito longe, cara. Vocês têm noção da distância que tá isso daqui, velho? Tá muito longe. Tá muito longe. Eu não tô nem vendo o Drogos direito, cara. E ele aí, pra... Pra variar, né? Veio... Veio o quê? O Tarr querer me matar. Como se não bastasse, a Luna faz tudo, como eu disse pra vocês. Faz até suas provas de... De faculdade, se você deixar. E além disso, ela leva o carrinho sozinha, cara. Você não precisa nem estar no ponto, tá ligado? Ela entrega o ponto lá pra você. Bom, galera. E, claro, né? Eu teria que mostrar o resultado pra vocês. Senão vocês iam me matar aí, né? Pois é. A Luna morre mesmo. Não tem jeito. Morre pro Drogos. Não tem jeito.